Palinha, rolou na meia direita, deixou na ponta para Peter, tentou Biro-Biro, passa pela bola, passa Palinha também, chega Romeu, matou junto ali no fundo, é Sócrates, não tira e é gol! Gol! 9 e 58 segundos no segundo tempo, Sócrates, Corinthians, 1.0 Caçapava, Peter, Sócrates, Peter, Palinha corre pelo meio, Peter vai tentando jogar pela ponta, cruzou, chegou Palinha, e é gol de Palinha! 23 e 56 segundos, Corinthians 2 a 0 Jogada sensacional de Peter, meteu a Palinha, numa bobeada na defensiva da ponte, aí está a festa do Corinthians, o campeão de 79